... do prefeito, nos republicanos, no partido que doutor Pessoa disputará a reeleição, o presidente já sabemos, Jeová Alencar, deputado e secretário da Saad Sul, ele, presidente, confirmado, lembrando que a vigência é até o final do próximo ano, até depois da eleição, tá valendo. Primeiro vice-presidente, Gustavo Gaioso, vereador da capital. Gustavo Gaioso, tá ele aí. Secretário da Saad Leste, é o vice-presidente do republicano. Olha lá ele. É a cota do Jadiel na presidência. Jadiel, e também do prefeito, né, que ele é secretário do prefeito, é muito ligado. Opa! Também vejo ali, doutor Pessoa, na jogada. Segundo vice-presidente, vereador Valdemir Vigino. Cadê o Vigino? Cadê o Vigino? Secretário também. Olha lá ele. É de juventude, não é? Juventude. Juventude, secretário da juventude, Valdemir Vigino. Se deu bem. Saiu do progressistas, hein? Foi ser vice-presidente, segundo vice-presidente do republicano. Isso. Aí o secretário-geral é o Francisco das Chagas de Moraes Ferreira, essa é a pessoa do Jadiel, indicada por ele, para a secretaria-geral. O primeiro secretário é ele, o vereador Neto do Angelina. Angelina! Netinho, rapaz. Olha lá ele, olha lá ele. Presidente da Fundação de Cultura, é o primeiro secretário do prefeito. Estou esperando a tesouraria. Afonso Barbosa de Carvalho, também é nome de Jadiel Alencar, essa é a minha apuração. Então, Amadeu. E tem o deputado Jessivaldo Isaías, ele é o líder da bancada na Assembleia. Jessivaldo Isaías, o deputado. É, o único deputado tinha que ser o líder dele mesmo, é o líder da bancada na Assembleia. Pois bem, esses aí não tem como chegar lá na hora e dizer, não, não vamos com o prefeito, né? Estão no partido, no republicano. É prego, batido, ponta virada. Essa lista quem fez foi o prefeito e o republicano já aceitou o nacional e estão nomeados Marcos Pereira nesse compromisso. Assinada e chancelada por Doutor Pessoa e Marcos Pereira. Doutor Pessoa e Marcos Pereira, esses têm garantia que estarão nesse time principal do prefeito Doutor Pessoa para a eleição do próximo ano. Esse é o time principal. É, aí tem o time do Aprisco, né? O Aprisco é o PRTV. É o outro time, tem o tempo de achar para o intermediário. Intermediário, avante. Então, isso aí não tem como trair o prefeito de jeito nenhum. Só se, claro, o prefeito, isso não vai acontecer, desistisse de disputar. A área é o seguinte, eu quero... O que estão me passando aqui é que Secretaria-Geral e Tesouraria é a indicação do próprio Jeová. Mas ele falou, Ananis. Que a Tesouraria é o irmão do Jeová. Ah, então eu me confundi aqui. Quem tinha falado que era Jadiel? A Tesouraria é do Jeová e a Secretaria é do Jadiel. Não, a Secretaria também é do Jeová. Ah, os dois são do Jeová também. Não, pois a informação que eu tenho... Não, só me pariu aqui. Que era do Jeová. Que a Secretaria-Geral é do Jadiel. Só se convergir, né? Uma dúvida. Me permitam... O que não será difícil, porque os dois estiveram juntos na última eleição, né? Sei, mas da última eleição para cá... Se ajeitaram um pouco mais. Se que da eleição para cá tem um problema. Ali, eu tenho uma dúvida para sanar com o senhor. Sanhe. Por exemplo, um líder de si mesmo. Qual é a ordem que Jessivaldo dará ao deputado Jessivaldo lá na liderança? Ele vai dizer o seguinte, Jessivaldo, Jessivaldo, tu abre teu olho porque tu viu o que a igreja fez com o vereador Levinho. Tu te cuida. Botaram na Fidelis, coitado do Levinho, que está atrás de outro partido. Então, ande na linha. Será que ele é PRTB? Não. Vamos agora falar em andar na linha, seu farol. Você está próximo à elegância. A beleza. Você está próximo à beleza. A competência. A competência. Talento. Talento. Aí está ela. Chegou o dia. Marisa Holanda. Micarina Meio Norte. É hoje, Marisa. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos. Sim, eis que é chegado o grande dia. Esses dias de ansiedade foram para que chegasse logo essa sexta. Esse sextou diferente, que vai ser na maior micareta do Meio Norte do Brasil. Hoje e amanhã.